e pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no alô nss eu sou Ana Paula e eu trago novidades aqui para vocês eu vou trazer que atualizações novas informações para o aposentado para o pensionista para o beneficiário da Previdência Social e prestem atenção porque eu vou trazer sobre a antecipação do 13º salário do INSS a nossa pressão tá dando certa em cima do governo vou trazer sobre as datas de pagamento em 2023 vou falar do abono extra para os aposentados primeira parcela tudo isso aqui hoje nessa tarde e também vou trazer outras duas notícias incluindo sobre o aumento salarial que vocês terão a modificação aí nos pagamentos e já começa mudanças agora em abril então a gente já entra no mês com mudanças com expectativas com pronunciamentos do governo e eu quero muito compartilhar isso tudo aqui com vocês porque eu sei que é de interesse de vocês é importante vocês saberem o que está acontecendo dentro da Previdência Social aliás vai impactar seu bolso impacta o seu direito e você tem que saber né então aqui quem é inscrito desse canal não é pego de surpresa não se a gente consegue ter informação antes a gente atrás na hora para você justamente para dar tempo de você se preparar e se eu fosse você aposentado pensionista beneficiário da Previdência não perderia nenhum vídeo desse canal fica comigo até o finalzinho para você ver tudo que está acontecendo ficar por dentro de tudo e também conhecer outros benefícios que talvez você e sua família tenham acesso mas por falta de informação deixam de receber eu já falei aqui de benefício pessoal que você aposentado e pensionista pode ter como desconto na conta de luz na conta de água desconto na questão de internet ter internet de graça ter celular de graça através do programa internet Brasil já ouviu falar do programa internet Brasil sabia que é possível milhões de brasileiros terem direito a internet e celular de graça é gente muita gente não sabe né falo para vocês aqui do correio de graça sabia que muitos brasileiros milhões também tem direito ao correio de graça você sabia que existe o telefone popular é um telefone fixo que você pode ter com uma linha bem barata muito mais barata do que essas que a gente contrata com as operadoras você sabia que o governo pode distribuir cesta básica e talvez você e sua família poderia receber que existe um programa chamado vale gás que já é pago tanto que esse mês de abril bem pagamento do vale gás uma média de 112 reais aí a cada dois meses sabia que além disso você que é de família de aposentado pensionista a BPC podem ter direito ao auxílio Brasil ganhar 600 reais mais 150 por crianças e até 6 anos mais 50 reais por crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompleto e muitos outros né além da carteira da pessoa idosa que o idoso pode viajar de graça e aí é de meia entrada de passagem gratuita de ônibus inteira estadual igual a carteira do idoso mas para quem é jovem tem aí uma série de benefícios e programas são mais de 30 só no cadastro único isso porque eu estou falando só dos benefícios do cadê único tem os benefícios que não são do cadê único gente que é os benefícios regionais municipais estaduais por isso que eu perguntei para vocês outro dia eu fiz uma enquete sobre qual era o estado que você mora e qual é o benefício que você recebe eu sempre questiono isso porque muita gente pode ter direito a algum benefício e não sabe mas hoje eu quero fazer uma outra enquete também que eu vou trazer num vídeo agora durante a semana para vocês que é sobre quem aí de vocês responde para mim gente todo mundo quem sempre comenta quem nunca comentou no canal comente pela primeira vez também comenta todo mundo porque quanto mais gente comentar mais assertivo será essa pesquisa você aposentado e pensionista que está me assistindo aí do outro lado você já fez portabilidade ou refinanciamento de empréstimo consignado alguma vez na sua vida comenta aí para mim sim ou não depois eu vou trazer para vocês porque eu tô perguntando isso mas só respondem você já fez portabilidade ou refinanciamento em algum momento sim ou não é só isso gente vão responder aí porque depois vocês vão entender porque eu tô perguntando isso aliás teremos mudanças no consignado também né mas eu quero aproveitar também para falar para você aposentado cuidado com os golpes que estão aplicando através de telefone WhatsApp quem tiver interesse em contratar empréstimo gente sabe que pode contar com nossa equipe nossa equipe nossa equipe atua como intermediador bancário para ajudar vocês é de graça a gente não cobra nada você terá um dos maiores canais de NSS do Brasil intermediando seu contrato junto ao banco para tirar essa segurança que você não tá caindo com golpista quem tiver interesse é só chamar nossa equipe o atendimento é de segunda a sexta das nove às dezoito então se você chama final de semana ou fora do horário de expediente você será atendido no próximo dia útil dentro do horário de atendimento tudo bem bom então os interessados o link do nosso WhatsApp tá aí no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo agora eu quero trazer para vocês as notícias quem não é inscrito se inscreve no canal acompanhe porque o Alô INSS é exclusivo sobre notícias previdenciárias e interesses de aposentados tá bom eu vou começar com uma revisão que vai ajudar vocês também que a revisão do FGTS eu trouxe para vocês que a revisão do FGTS tem data marcada né e eu vou trazer cinco motivos para você entrar com pedido caso você queira entrar caso você queira receber uma grana extra antes do dia 20 de abril e você vai entender o porquê então presta atenção e daqui a pouquinho eu vou falar 13º daqui a pouquinho eu vou falar sobre o aumento salarial de vocês então fica ainda no vídeo tá olha só há tempos que se fala o quanto o FGTS que é um dia do cidadão fica mal aplicado não é mesmo ou seja com rendimento ínfimo ou seja que não rende nada e uma das discussões mais aguardadas e uma das discussões mais aguardadas pelos brasileiros que possuem o fundo de garantia é a decisão sobre a melhoria na fórmula de correção monetária vigente há tempo se fala o quanto o FGTS que é um dinheiro do cidadão fica mal aplicado ou seja com rendimento ínfimo abaixo da inflação e muito abaixo de outras opções de investimento e agora no dia 20 de abril nós temos finalmente a decisão do STF sobre a troca da taxa referencial para cálculo das correções monetárias do FGTS com julgamento da ADI 5090 que pretende trocar o indexador para outro que reponha a inflação zerando as perdas do trabalhador ao longo dos anos estima-se que em média seriam mais de 10 mil por trabalhador a serem corrigidos desde 1999 até hoje dependendo claro do tempo de contribuição e também do valor do salário de vocês na época né os cálculos gente foi feito por uma startup especializada em ajudar as pessoas na revisão e que forneceu cálculo gratuitamente através do site leutlegal.com.br e desde que a ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal que é o STF né questionando a correção monetária dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS o tema se tornou objeto de discussão popular então as perspectivas de ganho para o trabalhador são muito positivas pegando por base outras decisões do tribunal com relação ao mesmo tema ou seja a troca da taxa referencial por um outro índice aliado aí a inflação. por outro lado espera-se também que possa ser utilizado o efeito de modulação que aplicaria a nova regra apenas para o futuro nesse caso seria necessário ter um pedido protocolado anteriormente a decisão para que se possa obter os valores corrigidos acumulados no passado. Agora com o julgamento marcado é muito importante que os cidadãos entendam todos os cenários e possibilidades tá? Então eu vou trazer cinco motivos que justifica você aposentado mesmo que você já sacou todos os seus fundos de garantia uma ação de revisão da FGTS o que que ela pode te ajudar tá? Uma correção monetária justa ela é urgente um dos fenômenos que mais afeta a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros é a famosa inflação a inflação ela ocorre quando se verifica um aumento geral dos preços de bens e serviços é dessa forma que você comprava com determinado valor com o aumento da inflação já não é mais possível pois a moeda perdeu valor com o tempo. Quem se lembra aí daquele pãozinho francês algumas pessoas chamam de cacetinho a gente chama de pão de sal tem gente que chama de pão francês que é aquele pão salgado que a gente toma no café da manhã e que ele era 10 centavos a unidade aqui em São Paulo agora próximo de onde eu moro é um real a unidade às vezes dá um e dez um pão o que era 10 centavos então aqueles 10 centavos que eu comprava um pão há uns 15 anos atrás hoje eu não compro mais entende? Ele perdeu o valor o 10 centavos continua sendo 10 centavos mas a inflação foi aumentando as coisas foram subindo o preço e ele não consegue mais comprar o que ele comprava há 10, 15 anos atrás. E como forma de driblar essa perda de valor da moeda como eu dei o exemplo aqui do pão algumas decisões e ajustes de mercado são baseadas na correção monetária como por exemplo reajuste salariais anuais pleiteados por sindicatos ou pagamentos de débitos judiciais. Essa mesma correção ela não vem sendo aplicada ao saldo da conta do FGTS gente. Tem se baseado na lei que os valores depositados na conta vinculada dos trabalhadores serão corrigidos monetariamente com base na taxa referencial e capitalização com juros de 3% ao ano. Ocorre que desde 1999 essa taxa referencial ela não reflete mais a correção monetária tendo-se distanciado completamente dos índices oficiais da inflação sendo assim todo esse período que o FGTS não vem sendo corrigido de forma justa representa uma perda para os trabalhadores enquanto todos os principais gastos realizados por eles aumentam com a inflação tais como moradia, alimentação, transporte, poupança do FGTS só perde valor. Há violação do princípio da isonomia dentro desse processo também só para vocês entenderem o que que tá acontecendo e aonde vocês entram né. A ADI 5090 ela argumenta que a forma como é feita a correção monetária do FGTS viola o princípio da isonomia que é presente na Constituição Federal. O princípio da isonomia o que ele defende? Entre outros pontos que os trabalhadores têm direito a uma remuneração justa e equânime pelos serviços prestados e que essa remuneração ela deve ser corrigida de forma justa e adequada para evitar perdas acumuladas ao longo do tempo. E como o FGTS é um direito adquirido dos trabalhadores o mesmo deveria ser aplicado. Além disso outros investimentos como poupança possui uma correção monetária mais vantajosa. Se você deixasse o dinheiro do seu FGTS numa poupança renderia mais. Então como não é permitido você não tem essa opção e tira um direito de você ter um investimento melhor. E isso não pode né. Então por isso que é possível realizar o pedido da revisão de uma forma simples e rápida. Para você realizar o cálculo é fundamental você ter noção dos valores a receber em uma possível revisão do FGTS FGTS né. Baseado na AD 5090. O valor médio das ações é de 10 mil reais mas os valores podem chegar até oito vezes mais ou menos né. Então entre as opções para realizar o cálculo dos valores receber né. Existem planilhas tutoriais pela internet ensinando mas tem também uma tecnologia a seu favor que é o site Loite FGTS que é uma calculadora de graça e lá você tem que fazer o que? Você tem que ter os extratos do FGTS em formato de PDF em mãos que podem ser obtidos no site ou aplicativo Caixa FGTS e o valor da revisão ele sai quase instantaneamente quando vai digitar os valores lá de FGTS ano a ano porque ele já tem os índices e ele vai comparar com o índice que foi aplicado no seu extrato. E aí você vai saber qual é o valor que você teria se você entrasse com a ação. Então antes de entrar com a ação veja qual é o valor que você receberia. Aí você viu o que que você faz? Você vai lá e entra no site do TRF e faz uma terminação gratuita. Solicita ao juiz você mesmo. Protocola uma ação. Você não precisa nem de advogado. Entra lá. Atermação online TRF e coloca o nome do seu estado. Vai aparecer o site e aí você clica lá em adicionar a terminação. Vai preenchendo os dados e aí pronto. Você vai ganhar um número de protocolo. Anota esse número. Guarda esse número porque vai vir a audiência dia 20 de abril e a gente vai ver o STF pode tomar uma decisão dizendo que só vai ter direito à revisão retroativa os que já entraram com a ação antes da determinação legal dele. E os precedentes positivos dão confiança nesse ganho de causa do STF porque o STF já se manifestou em duas ocasiões diferentes sobre a inconstitucionalidade dessa taxa referencial que está zerada com o índice de atualização monetária. Então na primeira ele declarou a inconstitucionalidade no uso da taxa referencial como índice de atualização de juros e mora dos créditos inscritos em precatórios. Em outra decisão ele também declarou inconstitucional a aplicação dessa taxa referencial como índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas e débitos recursais na esfera da justiça do trabalho. Então em ambas as decisões que já são precedentes positivos para a revisão do FGTS o STF entendeu que a taxa referencial ela não é um índice adequado para corrigir monetariamente esses créditos uma vez que não reflete variação real da inflação. E com a jurisprudência consolidada do STF em relação a essa inconstitucionalidade como índice de correção monetária fica mais clara a necessidade de se discutir a aplicação de um índice mais adequado para a correção do valor do FGTS. Então a hora é agora, o julgamento já está marcado, o ingresso nos juizados especiais federais que julga as causas até 60 salários mínimos é simples, não possui custa processual, não precisa de advogado, pode ser feito diretamente pelo interessado até online, sem sair de casa pelo celular. O único ponto a se atentar é com relação ao período de ingresso, pois para aumentar a chance de preservar o direito integral à revisão do seu saldo do FGTS é recomendável que o trabalhador ingresse com o pedido na justiça antes que o STF julgue a questão. Isso se deve ao fato de que caso a inconstitucionalidade da taxa referencial seja confirmada, pode ocorrer que ele se utilize do mecanismo de modulação comum, ou seja, é muito comum em decisões favoráveis nessa temática onde limita-se o direito a quem já possui uma ação em andamento. Então por já existir essa possibilidade, a gente recomenda que quem puder já entre com a ação antes do julgamento, tá bom? Então é isso sobre a revisão do FGTS, entramos em abril, tá aí já para a gente conseguir ter esse direito, tá? Agora eu quero trazer aqui para vocês sobre o aumento salarial de vocês, que é o aumento do salário mínimo. O salário mínimo poderá sofrer um ajuste de 9% a partir de maio, tá gente? Após a posse do Lula, né, o presidente, o governo iniciou uma série de medidas beneficiando a população em diversas esferas e podemos citar o aumento da faixa da isenção do imposto de renda, que vai acontecer em maio, pagamento do Bolsa Família, que virou 600, o Vale Gás, que manteve 100% do preço da média, entre o adicional de 150 e 50 reais por criança do Bolsa Família e agora a atualização do salário mínimo. Então o governo, ele quer aplicar 9% de reajuste, se isso acontecer, a partir de maio o salário de vocês vai ser 1.320 reais. Quem ganha acima de um salário mínimo não vai ter aumento nenhum, porque vocês vão ter a isenção da tabela do imposto de renda, que vai aumentar. Vai ser quem ganha até 2 salários mínimos, não pagará imposto de renda e você aposentado que tem alguma doença ou passa de 65 anos, né, dentro daqueles critérios de isenção, vai dobrar também a isenção. Então, né, ao invés de ser 2 mil a faixa, ao invés de ser 4 mil a faixa de isenção, vai chegar a ser quase 6 mil reais. Então você vai conseguir ter uma isenção do imposto que vai aumentar seu salário, mas não aumenta no salário, tá bom? É importante vocês saberem disso e a gente vai ficar de olho nesse aumento. E pra encerrar, gente, olha só, em dia de almoço de Lula com Raquel Lira, PSB cobrou o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em Pernambuco e o PSB é aliado do governo. Quando o governo fala que não tem dinheiro pra pagar vocês, gente, é tudo lorota, porque o governo quer pagar um 13º para o Bolsa Família e também para o BPC e já começou a discussão, olha só, o Lula em almoço com a Raquel Lira, o PSB já cobrou o 13º. Na emenda da questão do Bolsa Família, na medida provisória que alterou o Bolsa Família, foi apresentada emenda pedindo 13º pro BPC e pro salário para o Bolsa Família, pro Bolsa Família. Então o governo tem dinheiro, por isso que a gente vai cobrar o 14º e eu acredito que ele vai antecipar o 13º. Já saiu a matéria, eu trouxe ontem, né, sobre a matéria do jornal que saiu, que o Lula pode anunciar a antecipação a qualquer momento junto com a medida do piso dos enfermeiros e outras três medidas que ele pretende anunciar nesses próximos dias. Tudo isso para abril. Então existe uma grande expectativa do governo anunciar a antecipação do 13º salário agora em abril, para poder pagar em maio, em cima da hora mesmo, igual foi os outros anos. Os anos anteriores, as antecipações do 13º também foi enviado em cima da hora. Então eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, a gente já está em abril, maio já é mês que vem, então é se preparar. É isso, obrigada, um beijo.